E se a gente fizer tudo bem diferente E se a gente imaginar o mundo de trás pra frente Inventar as palavras, só querer diversão Fazer tudo que vier na imaginação Vem fazer parte dessa turma Vem pro bairro caramelo também Vem a turma do caramelo Viver essa aventura é tudo que aparecer Será que vai dar chefe isso? Mas vamos ver Chefe! Marcelo Manelo Matelo A turma do caramelo Marcelo Manelo Matelo Marcelo Manelo Matelo A turma do caramelo A turma do caramelo